olá pessoal muito boa tarde então hoje dia 14 de fevereiro de 2010 em pleno carnaval domingo de tarde todo mundo ainda para o carnaval e eu aqui gravando umas vídeo aulas não tem qualquer forma eu dei um uns dez dias aí de folga até vou olhar qual foi o último dia que eu gravei vídeo aulas acho que faz já faz um mais uma semana que eu gravei a última vídeo aula a gente vê que flex com php meu último vídeo aula como vocês podem ver aqui eu gravei aqui então dia as últimas aulas aqui dia 4 de fevereiro é vejo que as últimas aulas aqui é dia 4 de fevereiro hoje é dia 10 dia 14 de fevereiro então faz exatamente dez dias que eu gravei a última vídeo aula então hoje vou retornar aqui a gravação das minhas vídeo aulas como você já conhece esse aqui é toda a minha família todos os meus irmãos pai mãe e todo mundo bom lá é o seguinte pessoal como a gente já terminou o nosso clube aqui se eu não me só vou dar ele para certificar que está tudo ok com esse clubezinho aqui é tá tudo ok tá tudo funcionando com ele beleza eu vou fazer o seguinte eu vou iniciar então agora uma nova coisa aqui para você certo um novo método de nós trabalharmos com a manipulação dos dados tá ok então deixa eu vir aqui como é que eu vou fazer isso aqui a gente terminou se viu que nessa metodologia que a gente utilizou aqui foi beleza vocês todo mundo entendeu bem aqui o processo como que a gente fez aqui né foi bem tranquilo muito fácil de trabalhar nessa forma aqui muito maior parte de rodou lá direto no php funções ou seja só vocês viram que foi realmente uma coisa muito simples desse trabalhado vai abrir agora o vai abrir aqui o outro viver de só aceitar aqui ea gente vai fazer o seguinte pessoal agora eu vou mostrar uma nova forma de criar uma aplicação flex com o pp a gente vai usar então agora a parte de de teosa ou seja data transfer object certo ou também conhecida com velho e o objeto objeto que significa nada mais do que objeto de transferência de dados é esse é o significado antigamente era conhecido como objetos de valor ou simplesmente ver os tá certo o que que vem a ser isso aqui é um na verdade que é um padrão de projetos que a gente vai utilizar para transferir dados entre subsistemas ou seja sobre entre aplicações de software tá ok é normalmente a gente vai utilizar esses de teosa as linguagens utilizam em conjunção com outros objetos para recuperar dados de banco de dados tá ok certo então só vê que na verdade é uma metodologia bem diferente nada a ver com essa que a gente trabalhou até o momento com certeza irá enriquecer muito o aprendizado de vocês com mais essa nova forma de trabalhar aqui entre flex e php eu gosto que que as pessoas possam realmente aproveitar essas formas de programar tem várias formas às vezes foi uma empresa trabalha de um jeito vai em outra que trabalha de outro jeito ok e é o que nós vamos fazer agora então o que fazer vou criar um novo projeto deixa eu criar aqui aqui dentro do nosso champ aqui htdocs tá nós temos aqui que que é flex com php e aqui dentro nossa temos bastante coisa em colocar então aqui o criar um novo aqui vai ser então se chamar neri vai ser um cruzinho né um cruz mfphp só que usando agora dto certo data transfer object certo então vai ser isso aqui que a gente vai estar fazendo aqui agora uma nova forma que com certeza vai ser muito importante para vocês vamos criar um novo projeto flex eu estou um pouquinho em ferrujado depois de dez dias parados não perdoem seu seu esquecer alguma coisa aqui você já selecionar aqui o nosso dto aqui o nome vamos dar então neri crud mfp dto data transfer object ok vamos usar o next aqui é o web root vamos botar aqui é bom o local rosto dele aqui deixa eu pensar aqui que agora eu estou totalmente frio aqui mas seria então http local rosto para ficar mais entendível o que eu tenho aqui aqui é aquele que a gente tinha feito né deixa eu pegar aqui flex php então vai ser esse cara aqui dto esse aqui vai ser o meu web root e aqui vai ser onde a gente vai estar gravando ele vai ser arquivos de progresso champ htdocs flexon php dto aí certo vamos validar isso aqui ó validou tanto o root certo quanto a minha url especificamente bin de bug beleza certo vamos finalizar aqui beleza beleza pura então vamos aproveitar que a gente já tem algumas coisas prontas aqui por exemplo esse crude mfp aqui dentro do nosso bin de bug gente já tem aqui o mf vamos copiar ele ctrl c aqui vamos colar dentro desse nosso dto aqui bin de bug vamos colar ele aqui dentro certo e também vamos aproveitar e pegar lá do do src o nosso services config xml vamos copiar ele também para dentro do dto aqui src e vamos colar ele aqui dentro beleza então tá aqui vamos atualizar isso daqui atualizou veja então aqui no meu bin de bug já tem o meu php aqui e aqui no meu services config xml eu tenho aqui também a minha configuração já prontinha para ser utilizado veja que aqui ele tem aqui o neri crude mfp só vamos acrescentar aqui o dto certo já que a gente mudou de pastinha né neri crude mfp neri dto certo então esse aqui nós temos aqui o gateway dele vamos só conferir para ver se isso aqui é ok tá funcionando vamos colar aqui ó beleza mfp está instalado corretamente perfeito vamos abrir aqui vamos ver os resultados mantenção de clientes e esse aqui porque que ele tem porque na verdade quando eu copiei aqui o mfphp do exercício anterior aqui ó veja que no meu service ele já trouxe aqui ó o mantenção de clientes certo já trouxe ele aqui aqui ó que a gente tinha usado no exercício anterior certo no php não vai mudar muita coisa nesse nessa nova forma que eu vou estar mostrando pra vocês ok deixa fechar aqui então beleza por então tá funcionando é isso aqui mesmo deixa eu rodar isso aqui vamos ver aqui localhost flex php beleza como eu não tenho absolutamente nada aqui ele não vai funcionar eu não posso esquecer nunca de ir nas propriedades dele aqui em flex compiler e botar aqui o services services e aqui a gente bota como é que o nome é que eu já me esqueci dele pera aí rapaz rapaz como o cara é service tracinho config.xml algumas devem estar dando risada de mim é service tracinho config.xml nesses dez dias aí que eu não mexi mais rapaz eu esqueci mesmo tudo bem aos pouquinhos a gente vai lembrando aqui e vamos meter no phish agora já ok beleza por então pessoal estamos prontinhos aqui na nossa próxima videoaula a gente vai dar continuidade a essa nova forma de programação usando então data transfer object ou então simplesmente objetos de transferências de dados tá certo? então com certeza vocês vão gostar muito de uma nova forma totalmente diferente do que vocês aprenderam até o momento e que irá enriquecer muito o seu conhecimento com certeza